execução a disciplina para atingir resultados a execução pronúncia execução substantivo um o elo perdido dois a principal razão porque as empresas acabam não cumprindo as suas promessas 3 a lacuna entre o que os líderes das empresas querem atingir e a habilidade da sua organização para conseguir atingir 4 não simplesmente tática mas um sistema para conseguir que as coisas aconteçam através de questionamentos análises acompanhamento uma disciplina para mesclar estratégia e realidade alinhado a pessoas ao objetivo e atingindo os resultados prometidos 5 uma parte fundamental da estratégia e dos objetivos da empresa e o principal trabalho de qualquer líder 6 uma disciplina que quer um entendimento abrangente de um negócio seu pessoal e o seu ambiente 7 a forma de unir os três processos a chave de qualquer negócio o processo de pessoas a estratégia e o plano operacional para conseguir que as coisas aconteça dentro do prazo 8 um método para atingir o sucesso descoberto e revelado em 2002 por Lerun Bolsit e Han Charan em execução e para as centenas de pessoas que marcaram nossa vida empresarial e influenciar os pensamentos expostos neste livro um agradecimento especial a Jack Welch que em nossa época era um executivo com maior experiência em fazer as coisas acontecerem Larry Bolsit e Han Charan a introdução Larry e meu trabalho na Rondwell International atualmente é restituir a disciplina uma tarefa de execução a uma empresa que a perdeu muitas pessoas considera a tarefa executiva um detalhe que está abaixo de sua dignidade como líder de uma empresa ou negócio isto está errado é justamente o oposto é atividade mais importante de um líder essa jornada começou em 1991 quando em uma carreira de 34 anos na General Electric quando fui nomeado CEO da Aliett Signal eu estava acostumado a uma organização que fazia as coisas acontecerem na qual as pessoas honrava seus compromissos executar era algo líquido e certo pois isso foi um choque quando cheguei Aliett Signal claro eu sabia que era uma má forma mas não não estava preparado para o mal estar que a encontrei a empresa tinha muitas pessoas que trabalhava muito e eram brilhantes mas não era eficazes e não focava em suas ênfase adicional em fazer com as coisas de fato acontecerem a vista da superfície Aliett Signal tinha os mesmos processos chaves básicos da GE ou da maioria das empresas tinha um para o pessoal um para a estratégia e um para o orçamento ou as operações mas diretamente dos processos na GE ou da Aliett Signal não estava produzindo resultados quando você administra esses processos em profundidade obtém resultado significativo você consegue respostas para as questões chave nos nossos produtos estão posicionados de forma ideal no mercado podemos identificar como transformar o plano em resultados específicos para crescer e obter produtividade temos o tipo certo de pessoas para executar esse plano em caso negativo o que fazer como temos certeza de que o plano operacional terá programa suficiente específico para produzir resultado com os quais iremos nos comprometer na a Aliett Signal não estava nem sequer fazendo as perguntas os processos era rituais vazios quase abstrações as pessoas trabalhava muito em cima deles mas com poucos resultados práticos os planos estratégicos das unidades de negócios por exemplo era livros de grandes pessoas repleto de dados sobre produtos mas os dados poucos relacionava com a estratégia o plano operacional era estritamente um exercício sobre os números com pouca ênfase em planos de ação para o crescimento do mercado produtividade ou qualidade as pessoas estavam mantendo os mesmos empregos por muito tempo e muitas fábricas era dirigida com por contadores e não por pessoas ligadas à produção Aliett Signal não tinha uma cultura de produtividade e ela media o custo de hora homem nas suas fábricas como não tinha um parâmetro de medição do crescimento real da produtividade para a empresa faltava aprendizado ou cultura e os negócios individuais podia ter suas próprias identidade em vez de estarem unidos sob o nome da Aliett Signal disseram-me temos uma cultura da área química uma cultura da área automotiva e uma cultura da área aeroespacial e elas não se gostam e eu respondi temos uma única ação que é comprada pelos investidores precisamos de uma só marca o mais importante é que os três processos chave era desconectado da realidade de área do negócio e não era ligado entre si liderar esses processos é um verdadeiro trabalho de gestão de um negócio o líder tem que acreditar neles e estar ativamente envolvido neles mas o antigo senhor não havia envolvido profundamente com eles ele via seu trabalho como um negócio de compra e venda a nossa nova equipe conduziu os processos para um rigor intensivo quando eu retirei depois da fusão da empresa roda no way well em 1999 triplicamos nossas margens operacionais em quase 15 porcento aumentamos nossos retornos sobre o patrimônio líquido e apenas um pouco mais de 10 para 28 porcento e proporcionalmente um retorno nove vezes maior para os acionistas criamos uma disciplina de execução estabelecer uma cultura voltada para a execução é um trabalho difícil mas perdê-la é fácil e menos de dois anos depois o quadro tinha mudado novamente a empresa não produziu o resultado esperado pelos investidores e o preço da ação havia caído e depois que a fusão proposta com a ge fracassou o conselho da hora no way me pediu para passar um ano colocando a empresa de volta aos eixos certamente a desatenção e a incerteza causada pela fusão tiveram um preço os bons profissionais saíram ou estavam saindo mas a disciplina de execução havia começado a falhar a intensidade dos processos chave tinha emurecido a hora no way estava conseguindo fazer as coisas acontecerem antes de eu deixar a empresa por exemplo desenvolvemos um turbo gerador que eu considerava um lançamento muito promissor no mercado para energia auxiliar seria perfeito para pequenas empresas como lojas a 7-eleven enquanto voltei constatei que o produto havia sido desenvolvido de forma incorreta era pequeno demais para o mercado e só funcionava com gás natural quando precisamos oferecer as opções de petróleo e gás as vendas era pífia e as pessoas esperava que eu achasse uma forma de salvar o produto afinal eu é que tinha incentivado esse desenvolvimento mas quando analisei a situação percebi que as coisas já tinha ido longe demais seria melhor gastar dinheiro com outra coisa por isso desistimos e quando uma empresa ela executa bem o seu pessoal não é vítima de erros como esse se a rua no way tivesse uma cultura de execução o turbo gerador teria sido construído corretamente desde o início ou teria sido modificado prontamente para ser um produto bem-sucedido e quando a empresa executa bem o seu pessoal não é derrotado por mudanças no ambiente de negócio depois dos trágicos acontecimento de 11 de setembro e tivemos que rasgar nosso plano operacional aeroespacial para 2001 quando criamos um novo plano em dez dias identificamos que a falta de um termo de receita e decidimos que o que faríamos para compensá-lo em concordes de despesas também montamos uma equipe para coordenar a iniciar novos projetos de produtos de segurança e energizamos nosso pessoal de marketing de defesa o rancherão e não há muitas empresas em que os líderes criaria um novo plano operacional para maior parte da companhia em dez dias o que acontece frequentemente é muita conversa e encontros off-site mas nenhuma ação essa é a diferença entre as empresas que executa e as que não executam muitos líderes se engana ao pensar que suas empresas são bem administradas e eles são como os pais da fictícia Lake Wagon de Garrison Keylor que achava que seus filhos estão acima da média então os melhores alunos do do colégio Lake Wagon vão para a Universidade de Minnesota Colgate ou Princeton e descobre que estão na média ou abaixo dela da mesma forma quando os líderes corporativo começa a entender como as GS e as Emerson elétricas deste mundo são administradas como elas conseguem de forma excepcional que as coisas aconteçam descobre quanto ainda terão que caminhar para se tornar referência na execução e antigamente as empresas escapavam de sua incompetência pedindo a paciência as conjunturas dos negócios está atualmente complicada e uma desculpa muito comum ou levará tempo para que nossas estratégias produzam resultados ou a conjuntura está sempre complicada e o sucesso não é o mais medido ao longo dos anos uma empresa pode ganhar ou perder significativa participação de mercado antes mesmo de perceber que atingiu a Johnson e Johnson por exemplo foi a pioneira do Stent um dispositivo metálico de forma de cubo que inserido na cirurgicamente é usado para desobstruir artérias entupidas em 1997 e 1998 perdeu 95% de mercado de 700 milhões de dólares que havia criado para os concorrentes que oferecia a melhor tecnologia e preço muito mais barato apenas recentemente ela começou a retornar ao mercado lançando novas versões com clara vantagem de desempenho e a execução agora é testada trimestralmente e não apenas através dos números os analistas de valores mobiliários olham em uma empresa que está mostrando progresso quando as cumpre as suas metas trimestrais se eles acharem que essa empresa não está conseguindo cumprir suas metas seu rebaixamento pode eliminar bilhões de dólares em capitalização de mercado atualmente a diferença entre uma empresa e a sua concorrente é cada vez mais habilidade de executar se seus concorrentes negócios estão executando o plano melhor do que você estão derrotando você aqui e agora os mercados financeiros não irão esperar para que se a sua complexa estratégia vai dar certo ou dá errado por isso os líderes que não consegue executar não tem mais uma chance grátis a execução é a grande questão que ainda não foi abordada no mundo dos negócios a sua ausência é um único grande obstáculo o sucesso é a razão da maioria dos fracassos que são erroneamente atribuído a outras causas como consultor de vários executivos cêneros de grandes e pequenas empresas em geral trabalho com um cliente de dez ou mais anos consecutivo tenho a oportunidade de observar a dinâmica da empresa ao longo do tempo e participar diretamente dela comecei a identificar o problema relativo à tarefa de executar a mais de 30 anos quando observava que os planos estratégicos em geral não funcionava na prática quando eu mediava as reuniões em nível de de CEO e de chefe de departamento observava e analisava e via que os líderes enfatizava muito aquilo que alguns chama de estratégia de alto nível intelectualizado e filosofando e não propriamente interpretando as pessoas concordavam em relação ao projeto ou iniciativa mas nada resultava e nada mudava minha própria natureza é fazer o follow-up portanto quando isso acontecia eu pegava o telefone telefone ligava para pessoa e encarregava de perguntar o que aconteceu ao longo do tempo identifiquei um padrão e eu compreendi que a execução era o principal problema e eis que o problema principal as pessoas pensam na execução como o lado tático do negócio alguma coisa que os líderes delegam e enquanto se concentram em questões percebidas como importantes essa ideia está completamente errada e executar não é simplesmente uma tática é uma disciplina é um sistema deve estar embutida na estratégia da empresa em seus objetivos e na sua cultura e o líder da organização deve estar profundamente envolvido na tarefa de execução e muitos executivos passa muito tempo aprendendo a e disseminando as mais recentes técnicas de administração mas sua dificuldade em entender e por em prática a execução nega o valor de quase tudo que ele aprende e prega esses executivos estão construindo casas sem alicerces a execução não é apenas a questão mais importante que as empresas terão que enfrentar é algo que ninguém consegue explicar satisfatoriamente e outras disciplinas não tem tamanha defasagem de conhecimento acumulado e biografia estratégica e tanto se pensou em estratégia que ela deixa de ser um desafio intelectual e você pode comprar qualquer estratégia que quiser de uma empresa de consultoria desenvolvendo a liderança a biografia sobre o o tema é infinita inovação idem também não há falta de ferramentas e técnicas que possa ajudar os líderes a fazer com que as pessoas aconteçam a abordagem a estrutura organizacional e sistema de incentivo desempenhado nos processos do negócio da metodologia para promover as pessoas guia para mudanças e culturas da empresas conversamos com muitos executivos que foram vítimas de lacuna entre promessas que fizeram e o resultado das suas empresas produziram eles frequentemente nos dizem que as dificuldades de estabelecer responsabilidade as pessoas não estão fazendo as coisas que deveriam para implementar o plano elas querem desesperadamente realizar algum tipo de mudança mas o que elas precisam mudar elas não sabem por isso achamos que este livro é necessário executar não é apenas algo que consegue ou não consegue fazer fazer é um conjunto específico de comportamento e técnicas que as empresas precisa dominar para ter vantagens competitiva é uma disciplina por si só em grandes e pequenas empresas é atualmente a disciplina principal para se atingir o sucesso a capacidade de executar ajudará você como líder da empresa a escolher uma estratégia mais consistente na realidade você não consegue elaborar uma estratégia adequada se não tiver certeza que a empresa tem que tem e o que ela pode conseguir e o que é necessário para executá-la incluindo os recursos certo e as pessoas certas os líderes em sua cultura de execução elaboram estratégias que são mais um roteiro do que fórmulas rígidas e endosadas a grandes livros de projetos de planejamento e desta forma eles podem responder rapidamente quando inesperado acontece suas estratégias são elaboradas para ser implementadas a execução acompanha tudo ela permite que você veja o que está acontecendo ao seu redor é o melhor meio de mudança e transição melhor do que a cultura melhor que a filosofia as empresas voltadas para execução muda muito mais rápido do que as outras pois estão mais perto da situação se sua empresa precisa sobreviver e há épocas difíceis se tem que fazer alguma correção de rumo importante para se adaptar a uma mudança e atualmente é o que todas as empresas precisam não é terá muito mais probabilidade de ser bem-sucedida se estiver executando bem os seus planos e liderar para a execução não é uma atividade complexa é algo muito simples o principal requisito é que você na qualidade de líder deve estar profunda e totalmente envolvido com a sua empresa e ser franco consigo e com os outros e sobre a realidade e isso vale para você se você estiver administrando uma empresa inteira uma região ou uma loja qualquer líder de negócio em qualquer empresa ou qualquer nível precisa dominar a disciplina da execução este é o caminho para consolidar sua credibilidade como líder na empresa e quando você tiver terminado de ouvir esse audiolivro vai entender como fazer isso seu conhecimento da disciplina da execução será uma vantagem competitiva se você colocar em prática em sua empresa saberá que está que está produzindo os melhores resultados na parte 1 capítulo 1 e 2 explicaremos a disciplina na execução porque é tão importante atualmente e como pode diferenciá-lo dos outros concorrentes a parte 2 capítulos 3 ao 5 mostra que executar simplesmente não acontece por si só é preciso que elementos fundamentais estejam estabelecido identificado e identificado e descrevemos os mais importantes a prioridade pessoais do líder o software social da mudança e de cultura e o trabalho mais importante do líder é selecionar e avaliar as pessoas a parte 3 é a sessão do livro que mostra como fazer acontecer e os capítulos 6 ao 9 discutem os três processos chave de processos de pessoal e da estratégia e operação mostrando como torná-los eficiente como a prática de cada processo está ligada e integrada aos outros dois o capítulo 6 trata de processo pessoal que é o mais importante dos três realizando de forma eficiente resulta num pool de liderança que pode elaborar e moldar estratégias a estratégias executivas e como convertê-las em planos operacionais e pontos específicos de designação de responsabilidades os capítulos 7 e 8 trata de processos de estratégias mostramos como um plano estratégico eficaz pode fazê-lo no pensamento conceitual para a realidade esse processo desenvolve uma estratégia elementos por elementos testando a sua executabilidade também se conecta novamente ao processo de pessoal se a estratégia proposta e a lógica que a suporta estiverem em sincronia com a realidade do mercado a economia e a concorrência a estratégia então significa que o processo de pessoal funcionou as pessoas certas estão na função certa o problema com o assim chamada estratégia é que elas são também abstrata e superficiais ou são na realidade planos operacionais e não estratégicos os líderes e suas habilidades pode não estar alinhado por exemplo com o líder que pode ter habilidade numa função de negócio como marketing ou finanças mas pode não ser uma estrategista no capítulo 9 mostramos que nenhuma estratégia produz resultados a menos que seja convertida em ações específicas os planos operacionais os planos operacionais se viabiliza estratégia tanto a estratégia como as operações se ligam ao processo de pessoal para testar a adequação que as habilidades organizacionais e o que é necessário para executar o plano operacional parte 1 por que é necessário saber executar capítulo 1 a lacuna que ninguém conhece o senhor está sentado em uma sala tarde da noite parecendo cansado e esgotado estava tentando explicar para alguém porque a sua importante iniciativa estratégica fracassou mas ele não conseguiu descobrir o que deu errado estou tão frustrado disse ele eu reuni o grupo há um ano pessoas de várias divisões fizemos dois encontros fora da empresa fizemos benchmarking obtivemos os parâmetros a MacCancey nos ajudou todos concordaram com o plano era bom o mercado era bom era a equipe mais inteligente do setor sem dúvida alguma estabeleci metas ambiciosas dei autonomia a eles dei a eles liberdade de fazer o que era necessário ser feito todos sabiam o que precisava ser feito nosso sistema de incentivo é transparente e por isso sabiam que eram as recompensas e as penalidades trabalhava junto e a energia estava alta como pôde dar errado o ano chegou ao fim e não atingimos as metas eles me decepcionaram não produziram os resultados esperados rebaixei as estimativas de lucro 4 vezes nos últimos 9 meses perdemos nossa credibilidade em Wall Street e provavelmente perdi minha credibilidade junto ao conselho não sei o que fazer não sei qual é a causa francamente acho que o conselho pode vir até a me dispensar várias semanas depois o conselho realmente o despediu essa história é verdadeira é típica da lacuna que alguém conhece é sintomática do maior problema que as empresas enfrentam atualmente ouvimos várias histórias semelhantes quando conversamos com líderes de empresas elas são publicadas quase que diariamente na imprensa e falam sobre empresas que deviam ter se saído bem mas não conseguiram Etna H&T Breacher Arways Campbell Sook Compact Gillette HP Kodak Lancaster Technology Motorola Xerox e muitas outras todas essas são boas empresas possuem CEOs inteligentes pessoas talentosas visões inspiradoras e contratam as melhores consultores mas elas muitas outras como muitas outras empresas frequentemente não conseguem atingir os resultados prometidos então quando anuncia o fracasso os investidores livram-se das suas ações e um enorme valor de mercado é completamente destruído os gerentes e funcionários ficam desmotivados e cada vez mais os conselhos são forçados a demitir os seus os líderes de todas as empresas listadas anteriormente era muito bem visto quando fora escolhido parecia ser todas as qualificações necessárias mas todos perderam seus empregos porque não cumpriram aquilo que prometeram somente em 2000 40 CEOs das 200 maiores empresas da lista Fortune 500 foram afastados não se retiraram por vontade própria mas foram demitidos ou forçados a aposentar-se quando 20% dos mais importantes líderes empresariais dos Estados Unidos perde o emprego alguma coisa está nitidamente errada em tais casos não é apenas o CEO que sofre os funcionários, os parceiros, os acionistas e até os clientes sofre e não são as falhas do CEO somente que cria problemas embora é claro no final ele seja o responsável mas qual é o problema? é um ambiente de negócio hostil? sim, não importa se a economia é forte ou fraca a concorrência está mais acirrada do que nunca as pessoas, as mudanças chegam muito rápido os investidores que eram passivo quando os líderes de negócios começam suas carreiras se tornam implacáveis mas esse fato por si só ele não se explica aos fracassos falhas quase epidêmicas apesar disso há empresas que honram seus compromissos ano após anos empresas como a GE, Walmart a Emerson a Southwestern Airlines a Colgate Palmolive quando as empresas falham em cumprir as suas promessas e a aplicação mais frequente é que a estratégia do CEO estava errada mas a estratégia por si só não é em geral a causa as estratégias dão errado mais frequentemente porque não são bem executadas as coisas que deveriam acontecer não acontece as organizações não são capazes de fazer com que elas aconteçam ou os líderes avaliam mal os desafios que as empresas enfrentam na conjuntura de negócios ou ambos o ex-CEO da Compact tinha uma estratégia ambiciosa e ele quase que conseguiu antes de qualquer de seus concorrentes percebesse que assim é chamada a arquitetura da Intel a combinação do sistema operacional Windows e a inovação constante da Intel serviria para tudo de um computador que cabe na palma da mão até uma rede interligada de servidores capazes de competir com Mayframes espelhando-se na IBM a FIFA ampliou sua base de atender todas as necessidades de informática dos clientes e empresas ele comprou a Tandem fabricante de Mayframes de alta velocidade e a prova de falhas e a digital equipamento Compaq a DEC para que a Compaq entrasse para valer no segmento de serviço a FIFA moveu-se em uma velocidade muito arriscada em relação a sua visão arrojada e transformando a Compaq em uma fraca fabricante de nicho de PC de altos preços na segunda maior empresa de computação depois da IBM em apenas 6 anos em 1998 ela estava pronta para dominar o setor mas a estratégia parece hoje uma ideia implacável integrar as aquisições de cumprir promessas exigida a uma melhor execução do que a Compaq era capaz de fazer fundamentalmente nem a FIFA nem o seu sucessor Michael Kaplas buscaram o tipo de execução necessária para ganhar dinheiro à medida que os PC se tornassem mais e mais em uma commodity Michael Dell entendeu esse tipo de execução sua abordagem à venda direta de produzir sobre encomenda não foi apenas uma tática de marketing para evitar os varejistas foi o cerne de sua estratégia de negócio a execução é a razão pela qual a Dell ultrapassou a Compaq em um valor de mercado anos atrás apesar do tamanho e escopo infinitamente maior do que essa última é a razão pela qual também suplantou a Compaq em 2001 como a maior fabricante de PC do mundo a partir de novembro de 2001 a Dell estava se movendo rapidamente para dobrar a participação de mercado de aproximadamente 20% para 40% qualquer empresa que vende diretamente tem as certas vantagens controle sobre os preços nenhuma remarcação do varejo e uma força de venda exclusiva para o seu próprio produto mas esse não era o segredo da Dell afinal a Gateway também vende diretamente mas ultimamente não tem se saído melhor do que outros rivais da Dell o grande insight de Michael Dell foi que fazendo sobre encomenda e executando perfeitamente monitorando o custo ele teria uma vantagem imbatível em um sistema convencional de fabricação em lotes uma empresa fixa o seu valor de produção com base à demanda prevista para meses seguintes se tiver terceirizado a fabricação de componentes e somente for responsável pela montagem como um fabricante de computador ela informa aos fornecedores de componentes quais volumes elas devem empregar e negociar o preço se as vendas ficarem aquém das projeções todos ficam estocados encalhados e as vendas se as vendas forem alta debatem de certa forma ineficaz para atender a demanda por outro lado a empresa que faz sobre encomenda produz uma unidade depois de um pedido do cliente ela foi enviada para a fabricação os fornecedores de componentes que também trabalham sobre encomenda são informados quanto aos clientes da Dell fazem os pedidos os fornecedores entregam as peças para a Dell e imediatamente as coloca na produção e as transportadora leva até as máquinas em questão de horas e depois encaixotada e o sistema economiza tempo e todo o ciclo do pedido até a entrega a Dell é capaz de entregar um computador em uma semana ou menos depois da colocação do pedido esse sistema diminuiu que ambas as extremidades da pipeline na entrada e na saída também permite que os clientes da Dell tenham acesso às últimas inovações tecnológicas com mais frequência do que os clientes concorrentes fazer sobre encomenda melhora o giro do estoque que aumenta a velocidade do ativo e um dos componentes mais depreciados quando se for ganhar dinheiro a velocidade é em relação ao dinheiro das vendas ativo líquidos alocados no negócio que a definição mais comum inclui fábrica e equipamentos e estoque contas a receber menos contas a pagar uma maior velocidade melhora a produtividade e reduz o capital de giro também melhora o fluxo de caixa a força vital de qualquer negócio e pode ajudar a melhorar a margem a receita e a participação de mercado o giro de estoque é particularmente importante para os fabricantes de PCs já que o estoque representa a maior parcela de ativo líquido quando as vendas ficam aquém das expectativas as empresas que adotam o sistema de fabricação tradicional por lotes como a Compaq fica com o estoque encalhados além disso alguns componentes dos computadores como os microprocessadores tendem a ficar obsoleto porque o desempenho avança muito rápido em geral vem acompanhando de preços menores quando esses fabricantes de PCs precisa dar baixa no estoque ou excesso obsoleto suas margens de lucro podem encolher até o ponto de desaparecer o giro do estoque da Dell acontece com mais de 80 vezes por ano enquanto que dos seus concorrentes isso dá cerca de 10 a 20 vezes em seu capital de giro é negativo isso para a Dell gera uma quantidade enorme de dinheiro no quarto trimestre do ano fiscal de 2022 com uma receita de 8,1 bilhões de dólares e uma margem operacional de 7,4 a Dell tinha um fluxo de caixa de 1 bilhão proveniente de operações seu retorno sobre o capital de investimento para o ano fiscal de 2001 foi de 355% uma taxa inacreditável para uma empresa com seu volume de vendas sua velocidade também permite seus clientes a última inovação de tecnologias antes dos outros fabricantes e as vantagens do custo baixo dos componentes ou para melhorar a margem ou para diminuir os preços essas são as razões porque a estratégia da Dell se tornou mortal para seus concorrentes uma vez que o crescimento de PCs diminuiu a Dell capitalizou esse momento de crise e baixou os preços apostando numa maior participação de mercado o que aumentou sua distância em relação ao restante do setor devido a sua velocidade a Dell conseguiu apresentar um alto retorno de capital e um fluxo de caixa positivo até mesmo com margens achatadas seus concorrentes porém não conseguiram o sistema funcionava apenas porque a Dell soube executar as medidas a cada estágio a conexão eletrônica entre os fornecedores e produção cria uma empresa ampliamente que funciona sem obstáculos um executivo da área de manufatura que trabalhou na Dell por algum tempo e que hoje é o nosso conhecido chama esse sistema de a melhor operação de produção que eu já vi quando esse livro foi para a gráfica a fusão entre a Compac e a HP proposta em meados de 2001 estava ainda suspenso não importa sozinha ou com um parceiro nada que ela faça tornará os concorrentes à altura da Dell a menos que invente um modelo igual ou melhor do que esse sistema de produção as empresas mencionadas até o momento elas sofrem de mau desempenho crônico estão muito bem acompanhadas incontáveis as empresas estão aquém de seu potencial por sua má execução a lacuna entre as promessas e o resultado é comum e nítida a lacuna que ninguém conhece é aquela que a liderança da empresa quer atingir e a habilidade da organização para tal todo mundo fala sobre a mudança nos últimos anos das pequenas indústrias de mestre de mudanças pregou a revolução ela reinventou as mudanças espetaculares ideias inovadoras metas ambiciosas organizações que constantemente aprendizagem é coisa desse tipo não estamos ridicularizando o estudo mas a menos que você traduza as grandes ideias em passos concretos de ação elas são inúteis sem execução a ideia inovadora se esfacela a aprendizagem não agrega valor as pessoas não cumprem as suas metas ambiciosas e a revolução morre na praia o que a empresa consegue é a mudança para pior pois o fracasso consome energia de toda a organização e a repetição do fracasso destrói a organização atualmente estamos ouvindo uma expressão muito prática na boca dos executivos elas estão falando que em levar suas organizações para um próximo nível o que traz a retórica para a realidade o CEO da GE Jeff Wilmich por exemplo está perguntando a seu pessoal como usar a tecnologia para diferenciar seu caminho para um próximo nível e exige melhores preços margem aumento de receita essa é uma abordagem de execução para mudança baseia-se na realidade as pessoas podem prever e discutir coisas específicas que precisam fazer ela reconhece que uma mudança significativa só vem com a execução nenhuma empresa pode honrar seus compromissos ou adaptar-se bem às mudanças a menos que todos os seus líderes pratiquem a disciplina de execução em todos os níveis executar é algo que faz parte da estratégia e das metas da empresa é um elo perdido entre a aspiração e o resultado como tal é um dos mais importantes trabalhos se não o mais importante de um líder se você não souber executar a todos os seus esforços como líderes sempre será menor do que a soma das partes a execução chega à maturidade os líderes das empresas estão começando a estabelecer a relação entre execução e resultados depois que o conselho da Compaq demitiu Fifer o presidente do conselho o fundador da empresa o Bean Rosen esforçou-se em dizer que as estratégias da empresa era boa as mudanças ele disse seria na execução agilizar o processo de tomada de decisão e tornar a empresa mais eficiente quando o conselho da Lucent demitiu o CEO Richter Metin em outubro de 2000 seu substituto Enher Schwach explicou nossos problemas são execução e foco os clientes de grandes headhunters estão dizendo o seguinte encontre uma pessoa que saiba executar fazendo o relatório anual de 2000 da IBM Luzvi Goetheer referiu-se a Samuel almizando o homem que irá sucedê-lo da seguinte forma seu verdadeiro know-how é certificar que executamos bem no momento de 2001 a Associação de Dirigentes das Empresas dos Estados Unidos se concentrou em avaliar seu próprio desempenho Os diretores diziam o grupo precisa se perguntar como as empresas executam e qual a causa entre a lacuna entre as expectativas e o desempenho da gerência O grupo percebeu que muito poucos conselhos fazem essa pergunta mas a despeito de tudo que se diz sobre a execução as pessoas mal sabem o que significa quando estamos ensinando sobre o tema principalmente pedindo as pessoas para defini-lo elas acham que sabem e em geral começa até bem é fazer acontecer elas dizem é gerenciar a empresa versus conhecer e planejar é atingir nossas metas então perguntamos como fazer acontecer e o diálogo logo esmorece não importa se os alunos são executivos de alto escalão fica logo claro para eles e para nós que eles não têm a menor ideia do que significa executar não é diferente quando a execução vem mencionada em livros jornais ou revistas você tem a impressão implicitamente que a execução é fazer as coisas de forma mais eficaz mais cuidadosa com mais atenção aos detalhes mas ninguém realmente deixa totalmente claro o que realmente significa mesmo as pessoas que apontam as execuções como uma causa do fracasso costumam pensar nela em termos de atenção aos detalhes Ben Rosen por exemplo usou as palavras certas em seus comentários mas se ele entendeu o que a execução realmente exige a liderança da Compact não captou essa mensagem para entender a execução você precisa ter em mente três pontos principais execução execução é uma disciplina e parte integrante da estratégia execução é a principal tarefa do líder da empresa execução deve ser o elemento chave da cultura de uma empresa execução é uma disciplina as pessoas acham que executar é o lado tático do negócio esse é o primeiro grande erro as táticas são parte central da execução mas executar não é tática execução é fundamental para a estratégia e deve moldá-la nenhuma estratégia que vale a pena pode ser planejada sem levar em conta a habilidade da organização em executá-la se você está falando do ponto bem específico sobre como fazer acontecer chame isso de propósito e processo de implementação de prestar atenção nos detalhes ou qualquer coisa que você queira mas não confunda execução com tática execução é o processo sistêmico da discussão exaustiva de como os que questionado levando adiante o que foi decidido e assegurado que as pessoas terão a responsabilidade específica sobre a execução isso inclui elaborar hipóteses sobre um ambiente de negócio avaliar as habilidades da empresa ligar estratégia de operação às pessoas que irão implementá-la e sincronizando essas pessoas as suas várias disciplinas e atrelando a incentivos e resultados também inclui mecanismo para mudar a hipótese às medidas que a conjuntura é melhorar a habilidade da empresa para enfrentar o desafio de uma estratégia ambiciosa no seu sentido fundamental executar é uma forma sistêmica de expor a realidade e agir sobre ela a maioria das empresas não encara a realidade muito bem como veremos esta é a principal razão porque não consegue executar muito já foi escrito sobre o estilo de gestão de Jack Weld especialmente sua rigidez e fraqueza o que algumas pessoas chamam de crueldade nós defendemos que o cerne de um legado administrativo de Jack imprimia o realismo aos processos administrativos da GE tornando um modelo de cultura de execução o cerne da execução está em três processos chaves o processo de pessoal o processo de estratégia e o processo de operação cada negócio e a empresa utiliza esse processo de uma forma mas é muito comum que fique separado como os silos as pessoas que executam mecanicamente o mais rápido possível de modo que possa voltar ao seu trabalho normal e em geral o CEO e a alta gerência reserva menos do que meio dia por ano para avaliar os planos as pessoas as estratégias as operações também as análises não são particularmente interativa mas as pessoas sentem passivamente e assistem a apresentação do PowerPoint não fazemos pergunta não debatem e consequentemente o resultado não é muito útil as pessoas saem sem comprometimento com os planos que são que elas ajudaram a criar essa é a fórmula para o fracasso você precisa de um diálogo consistente para identificar a realidade do negócio você precisa responsabilizar as pessoas pelos resultados discutidos abertamente e acordados pelos responsáveis conscientizá-las para fazerem as coisas acontecerem recompensar os que têm o desempenho você precisa acompanhar e implementar as decisões para assegurar que os planos estão nos trilhos esses processos estão onde as coisas realmente importam para a execução precisa ser decididas empresas que executam como veremos pratiquem esse processo com disciplina intensidade e profundidade quem vai fazer o trabalho e como será avaliado a responsabilidade que recursos humanos técnicos e produção financeiros são necessários para executar as estratégias as organizações terá os recursos que precisa daqui a dois anos quando as estratégias forem para o próximo nível a estratégia produz um lucro necessário para o sucesso pode ser desmembrada em iniciativas factíveis as pessoas envolvidas nos processos discutem essas questões desdobram a realidade e chegam a conclusões específicas e práticas todos concordam em relação às suas responsabilidades por fazer coisas e se comprometerem com as atribuições os processos também são intimamente interligados e não compartilhados entre as equipes as pessoas são escolhidas profissionais as operações são ligadas aos objetivos estratégicos e as habilidades das pessoas o mais importante é que o líder da empresa e a sua equipe de executivo deve estar profundamente envolvido nos três processos são eles os donos do processo não o pessoal do planejamento estratégico de recursos humanos e de finanças execução tarefa do líder da empresa vários líderes de empresas gostam de pensar que são os manda-chuva e está isento de gerenciar os detalhes é uma forma agradável de ver a liderança você fica no topo da montanha pensando estrategicamente e tentando inspirar as pessoas com visões enquanto os gerentes fazem os trabalhos monótonos essa ideia naturalmente cria várias expectativas para a liderança quem não gostaria de ficar com a parte divertida do trabalho e a glória sem fazer o trabalho sujo por outro lado quem quer dizer as pessoas numa festa meu objetivo é ser gerente em uma era na qual o termo se tornou quase que perjurativo essa forma de pensar é uma falácia que gera um grande prejuízo uma organização somente pode executar se o líder estiver comprometido com a empresa de corpo e alma liderar é muito mais do que pensar em alto ou conversar informalmente com os investidores de uma os legisladores embora isso seja parte do trabalho os líderes precisam estar envolvidos pessoal e profundamente no negócio a execução requer o entendimento abrangente do negócio de ser o pessoal do seu ambiente o líder é a única pessoa em posição de conseguir esse entendimento e apenas o líder pode ser e pode ver a execução e fazer a execução acontecer através do seu envolvimento pessoal na parte fundamental e até mesmo nos detalhes das execuções o líder deve estar encarregado de fazer acontecer gerenciando os três processos chaves escolhendo outros líderes estabelecendo direcionamento estratégico e conduzindo as operações essas ações são séries da tarefa de executar e os líderes não conseguem delegá-las não importa o tamanho da organização será que um time em qualquer esporte seria bom se o treinador passasse todo o seu tempo no escritório negociando contrato com novos jogadores enquanto delega a tarefa de treinamento para o seu assistente um treinador é eficiente quando ele sempre observando os jogadores individual e coletivamente no campo e no vestuário e assim ele fica conhecido e seus jogadores e sua habilidade e como todos podem usufruir o mais cedo as suas experiências sabedoria e feedback de especialista no assunto não é diferente com um líder de negócio apenas um líder pode fazer as perguntas difíceis que todos precisariam responder e então gerenciar os processos debater as informações e fazer trade-off correto e somente o líder que está intimamente envolvido no negócio sabe o suficiente para ter uma visão abrangente e fazer aquelas perguntas incômodas e difíceis apenas o líder pode estabelecer o tom do diálogo nas organizações o diálogo é o cerne da cultura e a unidade básica do trabalho o modo como as pessoas falam uma das outras determina como a organização funciona o diálogo é formal demais politizado fragmentado e defensivo ou é franco e baseado na realidade fazemos as perguntas certas debatemos os encontramos soluções realistas no primeiro caso como acontece em diversas empresas a realidade nunca virá à tona no último caso o líder tem que estar no campo do jogo com a sua equipe gerencial praticando o consistente e persuasivamente especificamente o líder precisa gerenciar os três processos chaves de como a intensidade e com vigor Larry quando escolho uma nova gerente eu a chamo para discutir três pontos primeiramente ela tem que se comportar como a maior integridade no que diz respeito à questão não há uma segunda chance quebre a regra e você está fora então ela deve saber que o cliente está em primeiro lugar e finalmente eu digo você tem que entender os três processos pessoal estratégica e operações e gerenciá-los quanto mais intensidade e foco sobre eles melhor torna seu lugar se não entender isso não tem nenhuma chance de sair bem aqui as empresas que executam esses processos detalhadamente se sai muito melhor do que aquelas que somente acham que fazem se sua empresa não executá-la meticulosamente você não extrai delas todo o seu potencial você investe muito tempo e esforço não obtém um resultado satisfatório por exemplo todos gostam de dizer que as pessoas são o elemento mais importante de seu sucesso mas ela em geral delega o trabalho de avaliação e premiação ao pessoal do RH e então aprova automaticamente as recomendações das reuniões de avaliação muitos líderes discutem sobre pessoas abertamente em situação de grupo essa não é a forma correta de conduzir as coisas somente gerentes de linhas que conhece as pessoas podem fazer o julgamento correto um julgamento justo é resultado da prática da experiência quando as coisas são bem gerenciada dedico 20% do meu tempo para processos de pessoal quando estou reestruturando uma organização 40% não estou falando sobre fazer entrevistas formais ou selecionar pessoal quero dizer que realmente me empenho em conhecer as pessoas quando saio para visitar uma fábrica sento meia hora com o gerente conversamos sobre a habilidade de seu pessoal analisando quem tem bom desempenho e quem precisa de ajuda vou para uma reunião de todo o staff e ouço o que as pessoas têm a dizer então depois da reunião sento e falo sobre as minhas impressões das pessoas e escrevo uma carta confirmando os acordos a que chegamos eu vou analisar o seu desempenho não apenas em avaliações formais mas duas ou três vezes por ano quando estávamos implementando esse processo na Aliett Signal uma pessoa realmente boa me disse em reunião vou ter que passar por esse ritual de avaliação de pessoal esse ano de novo eu disse esse é o comentário mais idiota que já ouvi está mostrando a todo mundo o quanto desconhece sobre o processo de trabalho e o seu próprio trabalho se você realmente se sente desta forma deve fazer outra coisa pois eu não consigo ser muito bom nisso não vai ser muito bem sucedido eu não te disse isso na frente de todos eu sempre com os meus botões isso me diz talvez tenha um cara errado aqui mas ele não fez isso de novo acho que ele nunca gostou da verdade do processo pessoal mas fez o que devia ser feito e tirou alguma coisa disso ele conheceu melhor seu subordinado e tornou-se muito melhor os líderes em geral ficam de cabelo em pé quando nós dizemos que os próprios precisam gerenciar os três processos chaves você está me dizendo que eu devo me preocupar com os mínimos detalhes sobre o meu pessoal eu não me comporto desta forma é uma resposta bem comum ou não é meu estilo eu sou prático eu delego eu dou autonomia aos meus funcionários para que eles ajam concordamos totalmente que gerenciar detalhes é um grande erro diminui a autoconfiança das pessoas tira as suas iniciativas e sufoca a habilidade de pensar por si própria é também uma receita para estragar tudo os gerentes de detalhes raramente sabem tanto sobre o que precisa ser feito quanto as pessoas que elas estão importunando aquelas que realmente estão fazendo as coisas mas há uma enorme diferença entre o líder de uma organização e controlar a organização o líder que se gaba de seu estilo prático ou acredita na delegação não está tratando a questão do dia a dia não está falando pessoalmente com as pessoas responsáveis por um mau desempenho ou ainda atrás de um problema para resolver e depois tenho certeza que se forem resolvido está controlando é apenas parte de seu trabalho liderar para fazer as coisas acontecerem não é gerenciar detalhe ou ser prático ou tirar a iniciativa das pessoas pelo contrário é envolver-se diretamente fazendo as coisas que os líderes devem fazer em primeiro lugar à medida que você continua a ler esse livro verá como líderes que se superaram em fazer acontecer orgulhosamente e mergulharam no cerne da execução até os principais detalhes usa seu autoconhecimento sobre o negócio para investigar e questionar eles revelam pontos fracos todos unem o seu pessoal para corrigi-los o líder que executa monta uma arquitetura de execução estabelece a cultura de processos promovendo as pessoas que fazem acontecer mais rapidamente e dando-lhe maiores prêmios por isso seu envolvimento pessoal na arquitetura é designar tarefas e depois disso fazer o fala-op isso significa ter certeza que as pessoas comprometeram as suas prioridades e que são baseadas no entendimento e abrange sobre os negócios do líder e também corresponde fazer perguntas pertinentes o líder que executa e em geral nem sequer precisa dizer ao pessoal o que precisa fazer mas perguntas de formas que elas próprias descubram o que precisam fazer assim elas orientam passando a sua experiência como líder e educando-os para que pense de uma forma inovadora em vez de sufocar as pessoas esse tipo de liderança nos ajuda a ampliar as suas próprias habilidades Jack Welts Sam Walton Werth Kebler foram presenças fortes nessas organizações como todos conheciam sabia que elas representavam e o que esperava das pessoas isso devia a sua forte personalidade sim mas personalidade forte não significa nada por si só a Al Motoserra Don Lapp famoso campeão de corte dos custos brutal tinha uma personalidade forte e afundou as empresas que deveria ter reestruturado líderes como Jack Sam Welber são bons comunicadores outra vez sim mas comunicação pode ser um clichê ou pode significar alguma coisa o que conta é o conteúdo da comunicação é a natureza da pessoa o que ela faz com a comunicação incluindo a sua habilidade de ouvir e também de falar talvez tais pessoas sejam bons líderes porque pratica o MBWA a Measurement Welcome Around ou gerenciamento com envolvimento todos nós lemos histórias sobre o WERP Sam inesperadamente na linha de frente para conversar com os que manuseiam as bagagens com os funcionários do almoxerifado é claro circular é útil importante mas apenas se o líder faz isso e souber o que dizer e o que ouvir esses líderes são uma presença poderosa e influente porque eles são sua empresa e tão profundamente e intensamente envolvido com as pessoas e com a operação eles se conectam porque conhecem a realidade e falam sobre elas eles têm consciência dos detalhes demonstram muito entusiasmo com relação ao que estão fazendo são obcecadas pelos resultados isso não é inspiração através de exortação ou discursos esses líderes energizam a todos pelo exemplo que dão no seu último ano como CEO na GE Jack Welth como tinha feito durante seus 20 anos no cargo passou por uma semana 10 horas por dia analisando os planos operacionais de várias unidades da empresa ele estava totalmente envolvido no diálogo constante mesmo no final da sua carreira Jack não controlava ele liderava através de um profundo envolvimento a execução deve ser um elemento chave da cultura de sua empresa deve estar claro agora que a execução não é um programa que você transplanta para a organização um líder diz ok agora vamos executar para mudar está meramente lançando a moda do mês que não vai durar muito tempo assim como o líder precisa estar totalmente envolvido na execução todos os demais membros da organização devem entender a prática a disciplina a execução deve estar embutida no sistema de incentivo as normas de comportamento de todos na verdade como veremos lá no capítulo 4 enfocar na execução não é apenas a parte emocional da cultura da empresa mas a única forma de se provocar uma mudança cultural profunda uma forma de se entender a execução é pensar nela como se ela fosse um processo seis sigma de melhoria sempre contínua as pessoas que adotam essa metodologia procura desvios que seria considerado tolerável quando as encontra apressa em corrigir o problema essas elas usam os processos para elevar o nível constantemente melhorando a qualidade e o rendimento elas utilizam uma colaboração com as unidades para melhorar o andamento do processo em toda a organização é uma busca incansável de realidade justamente com processos de melhoria contínua e é uma enorme mudança de comportamento basicamente uma mudança na cultura os líderes que executam eles procuram desvios do que é tolerável a lacuna entre os resultados desejável e o real desde margem de lucro até as escolhas das pessoas a serem promovidas para as próximas posições então busque fechar essa lacuna aumentar o nível ainda mais de todas as organizações como seis sigma a disciplina de execução não funciona a menos que as pessoas sejam treinadas nelas e as pratique continuamente não funciona também se apenas algumas pessoas no sistema praticam a execução tem que ser parte da cultura da organização direcionando o comportamento de todos os líderes em todos os níveis a execução deve começar com os líderes mais antigos e você não é um líder sênior ainda assim deve praticá-lo em sua própria organização você desenvolve e mostra suas próprias habilidades o resultado irão impulsionar suas carreiras e eles podem simplesmente convencer os outros a fazerem o mesmo por que as pessoas então não entendem se a execução é tão importante por que é tão negligenciada para dizer a verdade as pessoas não ignoram totalmente mas realmente elas estão mais conscientes das suas ausências elas sabem que lá no fundo que alguma coisa está falando quando as decisões não são tomadas ou levadas adiante e quando os compromissos não são cumpridos elas buscam e lutam por respostas fazendo benchmarking nas empresas que são conhecidas por cumprirem seus compromissos procurando respostas nas organizações nos processos na cultura mas elas raramente captam a lição subjacente pois a execução ainda não foi reconhecida ou ensinada como a disciplina elas literalmente não sabem o que estão procurando o problema real é que a execução não parece algo muito interessante é o tipo de coisa que o líder delega os grandes CEOs e os ganhadores prêmio nobel atingem glória por sua capacidade de executar bem sim é de fato que aí que está a grande falácia do ponto de vista comum sobre o desafio intelectual é apenas parcialmente verdadeiro o que a maioria das pessoas não entende é que o desafio intelectual também inclui o trabalho sério e tenaz de desenvolver e testar as ideias talvez isso seja o resultado do surgimento de gerações das televisões acreditando que o mito das ideias se desenvolve instantaneamente em resultados já complexos há diferentes tipos de desafios intelectuais conceber uma grande ideia ou um quadro amplo e é em geral intuitivo transformar quadro amplo num conjunto de ações executáveis é analítico e grande desafio intelectual emocional e criativo os ganhadores do prêmio Nobel são bem sucedidos porque executam o detalhe de uma prova que outras pessoas podem copiar verificar e aproveitar eles testam e descobrem padrões e conexões e ligações que ninguém antes viu Albert Einstein levou mais de uma década para desenvolver uma prova detalhada que explicava a sua teoria da relatividade essa foi a execução os detalhes da prova sem cálculos matemático o teorema não teria sido válido sem provas Einstein não poderia ter delegado o trabalho tratava-se de um desafio intelectual que ninguém mais poderia enfrentar o desafio intelectual da execução está em checar no cerne da questão que através da sua investigação persistente e criativas vamos supor que um gerente por exemplo na visão e na divisão X ele planeja um aumento de 8% das vendas para o ano seguinte mesmo que o mercado esteja desabastecidos na visão orçamentária a maioria dos líderes aceitaria o número sem discutir mas em uma análise operacional de uma empresa adapta-se a execução o líder iria receber e saber se a meta é realista ótimo ele diria para o gerente mas de onde virá esse aumento quais os produtos gerarão esse aumento quem irá comprá-lo e que discurso de vendas você poderá me desenvolver para este cliente qual será a reação dos nossos concorrentes quais serão os nossos marcos se um marco não for atingido no final do primeiro trimestre é farol amarelo alguma coisa não está indo conforme o planejado e portanto precisa ser mudada se o líder tem uma dúvida sobre a capacidade de organização em executar ele deve aprofundar as discussões as pessoas certas estão encarregadas de fazer isso acontecer e deve perguntar e a responsabilidade de cada um está clara quem deve colaborar como serão motivados o sistema de incentivo irá motivá-lo a trabalhar em torno de um objetivo comum em outras palavras o líder apenas aprova o plano ele quer explicações e vai sondar até que as respostas sejam claras suas habilidades de lideranças são tamanhas de que cada pessoa presente está engajada no diálogo o líder traz à tona os pontos de vistas e todos avaliam o grau da natureza e comprometido com as pessoas não é simplesmente uma oportunidade para os seus gerentes aprenderem com ele e vice-versa é uma forma de difundir o conhecimento para todos que se inclua no plano suponha que essa questão seja então aumentar a produtividade outras perguntas então serão feitas temos cinco programas de orçamento você diz o que vamos economizar pelo menos em alguns milhões a cada um quais são os seus programas de onde o dinheiro será economizado qual é o programa quanto nos custará para economizar isso e quem é o responsável por isso as organizações não executam a menos que as pessoas certas e individual e coletivamente enfoque nos detalhes certo no momento certo para você como líder sair do conceito para os detalhes fundamentos e ao longo do caminho você tem que rever uma série de fatos a ideia permutas e combinações que podem chegar ao infinito você tem que discutir quais riscos ocorrer e onde isso deve acontecer você tem que olhar para todos os detalhes selecionando aqueles que são mais importantes você tem que mostrá-los as pessoas certas e certificar que quais os detalhes chave devem servir para coordenar o trabalho deles tal decisões requer o conhecimento do negócio e da conjuntura externa requer habilidade para fazer um bom julgamento sobre as pessoas suas habilidades suas confiabilidades seus pontos fortes e pontos fracos requer enfoque intenso em uma mente aguda requer habilidade extraordinária para conduzir um diálogo honesto e realista este trabalho é intelectualmente desafiador como todos nós sabemos liderança sem disciplina de execução ela é incompleta ineficaz sem habilidade para executar todos os outros atributos de liderança ficam vazio no capítulo 2 mostraremos através da história de quatro empresas e seus líderes por que a execução toda faz a diferença no mundo